Gente, é sério, eu tenho que filmar porque assim, a gente saiu em direção ao monte Todo mundo... Olha a Tainara com a manta lá atrás Deixa até acender Chega aí, Tainara, pro pessoal te ver Tainara com a manta, todo mundo saindo pra ir pro monte A gente tá indo comer agora E detalhe, comer num lugar que eu vou mostrar pra vocês Tá todo mundo desarrumado Todo mundo fake dói E olha só pra onde a gente tá indo Agora, do nada Esse é o seu Todas tá no ponto Esse é o meu É eu Gente, é eu Gente, só porque eu ia ouvir vocês cantando Vocês pararam agora Muito mais que eu penso, eu planejo Muito mais até do que eu mereço Tá certo Nossa Agora vai Agora vai Eu vou entrar de novo, amor Aí vocês começam a cantar Eu vou entrar Oi? Não tem futuro não, irmão Aqui é tudo natural Essa é a transparência Sempre quieta Mano, mãe É a quieta, né? É a quieta Tchau 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 Tchau